é isso aí minha galerinha do canal Zé Filho Carvalho Pesca Sub satisfação tá passando aqui tô aqui na fazenda ó o veleiro vando aí galera esse cabinho aqui, você lembra do vídeo da tartaruga que tem aí no canal, que estourou aí quase 7 milhões de visualizações tá aí o ombro que tirou a tartaruga da lama e aí veleiro como é que tá aí o trabalho? padrão, fazendo essa cerca cerca elétrico e aqui é o canto onde tava a tartaruga viu, tartaruga aí na lama aí o vídeo que tem aqui no canal que estourou tô aqui na fazenda vim botar um galãozinho pra tirar uma tilápia açude dos pirarucu, nunca mais eu vim rapaz, brincar aí com os pirarucu mas eu vou tirar aí um dia aí, semana ou na outra pra vir, tentar puxar um pirarucu aí pra mostrar pra vocês aqui no canal mas hoje, a gente vai colocar aqui um galão lá vai o Didioco lá Didioco ali já vai levando ali o galão para aí Didioco, roubastu a gente vai colocar o galão aí galera pra capturar alguns tilápios capturar alguns tambaqui vou colocar agora são nove e pouco da manhã a gente vai colocar agora e eu vou tirar a noite, né a noite quando eu for tirar eu vou completar aqui o vídeo aqui é onde tava a tartaruga que tá cheio, né tava só a lama tem nove açude aqui dentro da fazenda lá no final é o açude maior que tem e agora eu vou colocar esse galão aqui mais um Didioco, né isso aí minha galera eita que o sol tá bravo quem não é inscrito no canal Zé Filho Carvalho Pesca Sub se inscreve aí galera ativa o sininho dê seu like curte, comenta, compartilha satisfação imensa, né tá junto aqui com vocês produzindo vídeo produzindo conteúdo pra vocês curtir comentar e compartilhar aqui no canal vou descer aqui devagarzinho que da outra vez eu lembro matinho escorregadio é isso aí vou colocar ali o galão marro de Didioco volto já fui chegando aqui na beira d'água aqui é o lago dos Pirarucu viu galera aqui é onde tem um vídeo também aqui quando tava mais baixo o açude tem um vídeo aqui que é o cemitério da estilápia alguém me pergunta porque que as estilápia que a gente pega aqui de galão nesse açude elas estão machucadas né por quê? porque os Pirarucu bate nelas pra engolir não consegue engolir porque a estilápia é grande e solta e depois a estilápia acaba morrendo tem um vídeo aqui no canal centenas e centenas de estilápia quando ele tá mais seco aqui ó a estilápia é morta que os Pirarucu mataram é por isso e aí meu parceiro Didioco como é que tá aí? manda um alô aí pra galera do canal e aí? tamo junto aí galera é galera aqui é o parceiro Didioco sempre me ajuda aqui a botar os galão e a gente vai botar um galãozinho aqui pra tirar de noite valeu? é isso aí galera já estamos por aqui o Didioco já tá saltando aí o galão ó quando for mais tarde eu vou vir dar uma olhadinha nesse galão a gente vem tirar né só de noite só de noite já cuida galera já estamos colocando o galão na água e eu tô aqui no piloto da embarcação viu valeu galera eita galera acabamos de colocar um galão já o Didioco aqui tá esgotando aqui a canoa que entrou muita água e vamos colocar o outro agora Pirarucu deu um salto ali por cima do galão no estante é um salto bonito viu não deu pra registrar não vamos lá isso aí galera acabamos de colocar aqui o galão show de bola Didioco até porra o galão começou daqui ó ele aqui ó ele começou daqui galera olha tem uma volta todinha quando for cinco horas eu ia olhar ele de noite mas nós vamos vir olhar de tardinha né Didioco cinco horas da tarde e olha aí o que foi que a gente vai capturar aí nessa pescaria de hoje valeu galera até mais tarde mais tarde eu volto fazendo o vídeo da retirada do galão e vendo o que que a gente conseguiu capturar moçada um abraço a todos tamo junto e é isso aí minha galerinha do canal colocamos aqui o galão pela manhã né e agora já são cinco e quinze da tarde cinco e doze e a gente vai tirar o galão agora só que dessa vez não é com o meu amigo Didioco é com o Pio e aí viu mandou um alô aí pra galera do canal galera a gente vai agora aqui tirar o galão né pra ver o que a gente pegou e vocês vão conferir aqui no canal valeu é isso aí galera primeira tilápiazinha aqui ó no galão tilápiazinha boa né Pio e aí o Pio aí trabalhando com ela aí tilapiazinha dos seus dois quilos trabalhando com ela aí aí ô tilapona vai continuar vai continuar arrocha Pio arrocha aí pra nós ver como é que vai ficar essa situação a gente pega pelo menos mais umas duas show galera mais um antilapinha rocha Pio rapaz vamos dar logo uma paulada na cabeça da bicha viu galera o homem é perverso viu o homem é perverso eita galera o salzão se pondo ali ó nós estamos por aqui olha olha aí a pesqueirazinha a pesqueirazinha começou agora viu deixou aí deixou no reino galera eita menino pequenininha está top viu galera já caiu duas tilápias e soltou uma é isso mesmo vamos continuar aqui e é isso aí galera encerrando por aqui ó duas tilaponas bonitas pescariazinha de galão não foi tão boa mas também não foi ruim né duas tilaponas dessa aqui é top de verdade não viu é show de bola galera um abraço aí o pozão do sol ali ó que coisa linda maravilhosa olha só muito top viu galera e é isso aí para quem não é inscrito no canal Zé Filho Carvalho pesca sub se inscreve aí galera ativa o sininho dê seu like curte comenta compartilha tchau